Fala galera do canal Formatec, solução informática, aqui que está falando é o Everton Herbert e estou trazendo mais um vídeo para vocês e esse vídeo é sobre o CorelDRAW 2024, então a versão 25.0.0.230 que é o lançamento de Márcio então agora eu vou mostrar para vocês algumas informações de como adquirir o CorelDRAW aqui com a Formatec então o link estará aqui abaixo na descrição do vídeo, então é só clicar que você será direcionado para essa página com todas as informações sobre o CorelDRAW 2024, sempre que lançar uma versão a partir de agora estará sendo atualizado aqui e aqui tem o valor, tem a descrição do programa, os aplicativos que vêm nesse pacote do Corel e tem a descrição aqui em relação às configurações e a descrição do serviço, então o vídeo estará aqui também aqui tem vídeo sobre as dúvidas né, sobre o atendimento, como a forma de pagamento aqui você pode escolher Mercado Pago no cartão, Paypal, se for uma compra internacional pode pagar pelo QR Code ou também pelo Pix Copia e Cola então aqui tem algumas informações, se já realizou o pagamento, você pode enviar o comprovante aqui tem algumas avaliações né, você pode ver aqui a empresa no Google, as avaliações aqui também está o nosso endereço né, o CNPJ e atendemos 100% online, então é bem interessante e aqui também ó, passando aqui pelo WhatsApp, se você clicar, ele vai abrir diretamente no WhatsApp Web aí caso você tenha realizado o pagamento, você pode falar por aqui ou pode clicar aqui também que você será direcionado para o WhatsApp no computador então é bem simples, a forma de adquirir é você falar lá conosco no WhatsApp será bem interessante e temos um pronto atendimento aí para ajudar vocês a obter a nova versão do CorelDRAW 2024 então após a vinheta, estarei mostrando mais sobre o Corel, abrindo as quatro aplicações né, os quatro aplicativos e falando um pouquinho de cada um deles então estamos aqui né, novamente falando sobre o CorelDRAW 2024 né, lançamento aqui de março então eu vou fechar aqui na aba sobre e aqui eu vou fechar o Corel para abrir cada um dos aplicativos para vocês verem então não teve tanta novidade né, em relação ao Corel eles não acrescentaram a inteligência artificial então assim como o Photoshop, o Filmoura, entre outros programas né que já estão bem avançados, como o Illustrator também então eles já estão bem à frente e o CorelDRAW lançou 2024, mas não tem ainda a inteligência artificial pode ser que brevemente nas atualizações eles façam essa alteração né mas por enquanto continuamos trabalhando e uma das coisas que mudou né, praticamente assim como muda todo ano é a versão e tem outras novidades que descobriremos a partir do momento que começaremos a usar então rapidamente né, vou mostrar aqui o CorelDRAW versão 2024 então esse serial que eu disponibilizo ele não libera a opção da nuvem então ele funciona tranquilamente com a internet não precisa desativar o antivírus nem no momento da instalação nem na utilização dele o serial só não dá essa possibilidade de fazer o backup na nuvem ou importar algum arquivo da nuvem, mas funciona tudo perfeitamente então vem aqui ó, abrir o novo documento pra vocês verem que tá tudo ok então alguns ícones aqui mudaram tem um novo pincel aqui então esse pincel aqui com efeito de pintura é uma das novidades do Corel então aqui ó, pra vocês verem que tá funcionando tudo ok as cores vou fechar aqui o Corel agora eu vi o Corel Photopank versão 2024 o Corel Capture que quase ninguém utiliza existe vários outros aplicativos que são mais eficazes do que esse mas ele vem junto com o pacote né e o Corel Fund Manager pra gerenciar as contas então aqui eu tenho várias contas e dentro do Corel você pode fazer aqui várias configurações e colocar como favorito e lá no Corel fica bem mais fácil de você filtrar mas praticamente é isso pra você adquirir você clica no link que está aqui na descrição do vídeo será direcionado pra essa página e aqui terá várias opções de pagamento e várias informações também e também se tiver interesse em outros programas outros serviços então é só clicar aqui no início aí aqui irá aparecer os serviços e os programas que já temos disponíveis caso não esteja aqui você clica em solicitar a sua instalação ou vem aqui em fazer orçamento lá na descrição ó, se não tiver nenhum desses que você tenha interesse você pode colocar aqui seu nome, seu e-mail, o DDD e o número do WhatsApp aqui você coloca se tem orindesco ou não e pode aqui colocar alguma observação de um programa que não esteja nessa lista que você tenha interesse se a gente tiver a gente vai te responder de qualquer forma e informar se tem ou não então espero que a gente possa ajudar vocês mas é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo referente aos serviços que prestamos e se você tem interesse você entra em contato com a gente estaremos aqui no aguardo para poder instalar tanto o CorelDRAW como outros programas que você tenha interesse que esteja nessa lista e se não estiver nessa lista nós também verificaremos se disponibilizamos então é muito tranquilo aqui ó, só clicar em cada um e ele já vai mostrar o valor e aqui, né, como exemplo do vídeo do Corel, né clicar aqui em solicitar a instalação aí ele vai mostrar várias informações sobre o Corel ou sobre o outro programa que você quer e tem a forma já de adiantar o pagamento e só enviar o comprovante aqui no WhatsApp então espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like aí, seu comentário que a gente estará falando com vocês e dúvidas e interesse pode falar diretamente no WhatsApp também o link estará aqui na descrição do vídeo ou pelo site se inscreva no canal para receber as novidades dos programas e dos serviços que oferecemos logo mais estaremos postando mais e trazendo mais novidades para vocês então valeu galera, muito obrigado e até a próxima